Em sua rápida propagação pelo mundo, o vírus que se originou na cidade chinesa de Wuhan agora em quarentena já havia atingido 24 países até a última sexta-feira, 14 de fevereiro, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. No entanto, nos países que compõem a região da América Latina, nenhum caso positivo de coronavírus foi confirmado até sexta-feira, embora houvesse casos sob investigação. No México, 11 infecções potenciais foram avaliadas e descartadas, na Colômbia, houve um caso em análise e o Brasil colocou sob investigação 47 casos dos quais já descartou 43. De fato, apenas em fevereiro de 2018 foi anunciado o primeiro voo direto entre a China e a América Latina. Operado pela companhia aérea Aenai Rines, o voo liga a capital chinesa à cidade do México. Por exemplo, segundo o Ministério da Saúde do México, o país foi o primeiro que, devido à sua conexão aérea direta com a China, estabeleceu um protocolo de diagnóstico para confirmar a presença do vírus nos 32 centros que compõem a rede pública de laboratórios nacionais. Outro país que assumiu a liderança foi o Chile. Segundo anunciou o Ministro da Saúde do país, Jaime Malik, em janeiro, o governo decidiu fortalecer a rede de vigilância epidemiológica, com o objetivo de detectar com urgência qualquer condição ou doença respiratória nos hospitais. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória, MP, que destina crédito extraordinário de mais de 11 milhões de reais ao Ministério da Defesa para custear ações de enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional provocada pelo coronavírus. Como na África, outra região que ainda não tem casos confirmados de coronavírus, é possível que haja pacientes infectados que não tenham sido detectados pelas autoridades, segundo a OMS. Aldegueri, no entanto, destacou o trabalho que está sendo realizado em nível regional, não apenas na detecção do vírus nos portos de entrada dos países, mas também nas fronteiras interiores. Desde a semana passada, especialistas em virologia da OPAS foram treinar e equipar laboratórios para responder a eventuais casos importados. Através desta iniciativa, antes de 21 de fevereiro, 29 laboratórios na América Latina estarão prontos para detectar o COVID-19, explica. Todos os países do mundo correm o risco de importar a COVID-19, incluindo a possibilidade de que a propagação dentro do país ocorra após a importação, diz a porta-voz da OPAS. Ela acrescenta, no entanto, na América Latina, a estrutura para impedir a propagação de um vírus foi fortalecida após a pandemia do H1N1, mais conhecido como gripe suína, que ocorreu em 2009. O coronavírus faz parte de uma ampla família de vírus, dos quais apenas seis eram conhecidos, o novo, COVID-19, seria o sétimo, capaz de infectar humanos. A síndrome respiratória aguda grave, SARS, causada por um coronavírus, matou 774 das pessoas que a contraíram em um surto que também começou na China, mas em 2002.